As declarações de Cristo dos últimos dias Palavras sobre desempenhar um dever Trecho Algumas pessoas nunca se comportam bem quando se trata de seus deveres. Em vez disso, elas buscam constantemente coisas novas para se distinguir e proferem ideias altissonantes. Isso é uma coisa boa? Elas conseguem colaborar harmoniosamente com os outros? Se uma pessoa profere ideias altissonantes, que tipo de caráter é esse? Arrogância e presunção É arrogância e presunção Qual é a natureza de suas ações? Elas estão tentando estabelecer sua independência, ostentar seu estandarte e criar uma facção própria. Criar uma facção própria significa fazer com que as outras pessoas lhes obedeçam E não lidem com as coisas de acordo com as verdades-princípios. Sua intenção e seu objetivo é estabelecer sua independência e ostentar seu estandarte. Portanto, há um senso de perturbar a ordem das coisas em suas ações. O que significa perturbar a ordem das coisas? Significa causar destruição. Há, nisso, uma natureza de interrupção e perturbação. Normalmente, a maioria dos problemas pode ser resolvida através de comunhão e discussões em grupo, fazendo com que a maioria das decisões que são tomadas siga as verdades-princípios sendo corretas e precisas. No entanto, algumas pessoas resistem persistentemente a esse consenso. Não só elas evitam buscar a verdade, como ignoram os interesses da casa de Deus. Elas expõem teorias estranhas para se destacar e fazer com que os outros as estimem. Elas querem contradizer as decisões corretas que foram tomadas e refutar as escolhas que todos fizeram. É isso que significa perturbar a ordem das coisas e causar destruição, criar interrupções e perturbações. É essa a essência de proferir ideias altissonantes. Então, qual é o problema desse tipo de comportamento? Primeiro, ele revela um caráter corrupto e uma total falta de submissão. Além disso, essas pessoas teimosas querem sempre se destacar e fazer com que os outros as estimem e, em decorrência disso, elas perturbam e interrompem o trabalho da igreja. Sem a verdade, são incapazes de perceber as coisas. No entanto, insistem em proferir ideias altissonantes para se exibir, sem buscar a verdade nem minimamente. Isso não é ser arbitrário e imprudente? Para cumprir bem seus deveres, é essencial aprender a colaborar com os outros. Uma discussão entre duas pessoas sempre gera uma perspectiva mais abrangente e exata do que a opinião de uma só pessoa sobre as coisas. Se alguém sempre quer agir de forma inconformista ou costuma proferir ideias altissonantes para fazer com que os outros o sigam, isso é perigoso. Isso é trilhar uma senda própria. É preciso discutir com os outros tudo o que se faz. Primeiro ouça o que eles têm a dizer. Se a opinião da maioria for correta e concordar com a verdade, você deveria aceitá-la e obedecer a ela. Não importa o que você faça, não profira opiniões altissonantes. Fazer isso nunca é uma coisa boa em nenhum grupo de pessoas. Quando você prega uma ideia altissonante, ela pode ser considerada aceitável se estiver alinhada às verdades-princípios e tiver a aprovação da maioria. No entanto, se ela contradisser as verdades-princípios e for prejudicial ao trabalho da igreja, você precisa assumir a responsabilidade por isso e enfrentar as consequências de suas ações. Além disso, proferir ideias altissonantes é um problema de caráter. Isso prova que você não tem a verdade e realidade e que, em vez disso, está vivendo com base em seu caráter corrupto. Quando profere opiniões altissonantes, você está tentando liderar os outros, estar no comando e, além disso, está tentando ostentar um estandarte próprio e estabelecer um império próprio. Você quer fazer com que o povo escolhido de Deus ouça você, siga você e obedeça a você. Isso é trilhar a senda de um anticristo. Você tem certeza de que consegue guiar o povo escolhido de Deus para entrar nas verdades-realidades? Você consegue conduzi-lo ao reino de Deus? Você mesmo carece da verdade e é capaz de fazer coisas para resistir e trair a Deus. Se você ainda quer conduzir o povo escolhido de Deus por essa senda, você não se tornou um arquipecador? Paulo se tornou um arquipecador e ainda está sofrendo a punição de Deus. Se você segue a senda de um anticristo, você está trilhando a senda de Paulo e seu desfecho não será diferente do dele. Portanto, aqueles que creem e seguem a Deus não devem proferir ideias altissonantes. Ao contrário, eles devem aprender a buscar a verdade, a aceitá-la e a submeter-se tanto à verdade como a Deus. Somente assim, eles podem garantir que não seguirão um caminho próprio e que podem seguir a Deus sem se desviar em nenhuma direção. A casa de Deus exige que as pessoas cooperem harmoniosamente no cumprimento de seus deveres. Isso é significativo e é também a senda correta de prática. Na igreja, é possível que o esclarecimento e a orientação do Espírito Santo cheguem a qualquer um que entenda a verdade e tenha capacidade de compreensão. Você deveria se agarrar ao esclarecimento e à iluminação do Espírito Santo, segui-los de perto e cooperar intimamente com eles. Ao fazê-lo, você trilhará a senda mais correta. É a senda guiada pelo Espírito Santo. Dê atenção especial a como o Espírito Santo opera e guia àqueles nos quais ele opera. Você deveria comungar frequentemente com os outros, fazendo sugestões e expressando suas opiniões. Esse é o seu dever e sua liberdade. Mas, no fim, quando uma decisão deve ser tomada, se for só você que toma a decisão final, obrigando todos a fazerem o que você diz e a cooperar com sua vontade, então, você está violando os princípios. Você deve fazer a escolha correta com base naquilo que a maioria pensa e, então, tomar a decisão. Se as sugestões da maioria não concordarem com as verdades-princípios, você deveria ser fiel à verdade. Só isso está de acordo com as verdades-princípios. Se você está sempre proferindo opiniões altissonantes, tentando expor umas teorias sofisticadas para impressionar os outros e, na verdade, sente, no coração, que isso está errado, então, não se force a ser o centro das atenções. É esse o dever que você deveria cumprir? Qual é seu dever? Fazer tudo o que estiver a meu alcance para cumprir o dever que eu deveria cumprir e falar apenas sobre aquilo que entendo. Se não tenho uma opinião própria, devo aprender a ouvir mais as sugestões de todos os outros, a discernir sabiamente e a chegar a um ponto em que eu possa cooperar harmoniosamente com todos. Se nada está claro para você e você não tem nenhuma opinião, aprenda a ouvir e obedecer e a buscar a verdade. Esse é o dever que você deve cumprir. Essa é uma atitude bem comportada. se você não tem opiniões próprias e sempre tem medo de parecer tolo, de não ser capaz de se distinguir e de ser humilhado. Se você tem medo de ser desdenhado pelos outros e de não ter um lugar no coração deles, e por isso você sempre tenta se forçar a ser o centro das atenções e a sempre proferir ideias altissonantes, fazendo afirmações absurdas que não correspondem à realidade que você gostaria que os outros aceitassem. Você está cumprindo seu dever? O que está fazendo? Está sendo destrutivo. Quando vocês percebem que alguém está constantemente agindo dessa forma, vocês precisam lhe impor limites. E como os limites devem ser impostos? Não é necessário silenciá-lo completamente nem lhe negar qualquer oportunidade de falar. Vocês podem permitir que ele se comunique e ele não deve ser excluído, mas todos ao redor dele devem exercer discernimento. Esse é o princípio. Por exemplo, se alguém apresenta um ponto de vista incorreto, completamente alinhado com as noções e imaginações do homem, e a maioria apoia e concorda com essa pessoa, mas algumas pessoas que têm um pouco de discernimento conseguem detectar que o ponto de vista dela foi adulterado pela vontade dela. pelas ambições e os desejos dela, então esses indivíduos devem expor essa pessoa e levá-la a refletir sobre si mesma e a se conhecer. Essa é a abordagem correta. Se ninguém exercer discernimento, nem expressar sua opinião, e se todos agirem como bajuladores, inevitavelmente haverá quem lamba as botas dessa pessoa, a promova e a apoie, alimentando, assim, as ambições e os desejos dela. Então, essa pessoa começará realmente a ganhar poder na igreja. É aí que a coisa fica perigosa, pois ela pode juntar-se aos que a apoiam, tornando-se uma força por si só, cometendo o mal e perturbando o trabalho da igreja. Dessa forma, ela terá entrado na senda dos anticristos. Quando assumir o controle da igreja, ela se tornará um anticristo e começará a estabelecer seu reino independente. do A CIDADE NO BRASIL